Eu e os rapazes, eu diria que a gente tá se saindo bem. Não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Shmelin contra Lamota? Shmelin teria nocauteado Lamota. Sem chance. Shmelin é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Hum, sabia. Nietzsche disse que só a foto... Ah, isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou, querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merrigan. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merrigan, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nórdio. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Listo! Muito bem, primeiro pelotão. Vamos nos mandar. Vamos, vamos! Vamos a ver eles atacando a cidade a noite toda. Não vai sobrar mais nada pra gente. Ei! Sabe que um ferimento desses leva oito semanas pra assarar? Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem colho em soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Massagem de Kasserine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fudida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizeram de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que tá limpando. É, agora tá entendido. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um sucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, sucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Estucas, é caminho! Merda! Merda! Liberem o tanque! Esses inimigos! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas pra derrubar aqueles Stukas. Armas no celeiro! Merda! Todos pra baixo! Temos que atingir as metralhadoras! Preciso de equipe expandeando os dois lados! Vai, vai, vai! Não são! điều que vai dar! Tem que atingir! Descábio! Tentamente! Tchau, tchau.